segura prefeito, segura aí, segura segura prefeito, olha meu amigo Jean, meu amigo sorol, olha que pesadoura na coxa, olha Jean eita, pesadoura da porra, viu bicho, mora Sorol, mora Jário Canudos, Zé Carlos, conhecido com o Buião, meu amigo Lucas, Zezinho, meu primo, olha que pesadoura na coxa, olha, pesadoura da porra, viu bicho, é isso aí galera, Galeguinho Santa Rosa, quem mais, Jorge Caçador, Renan, conhecido com Cururu, olha, pesadoura, é Jean, obrigado aí Jean, entrega essa peça de luxo aí minha mão, solta, solta ele, solta, 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 solta rapaz, solta, solta rapaz, solta solta, 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 solta pra natureza, é isso aí galera